E aí, Gabriel Roberto, beleza, cara? Tudo bem? O Churu falou de você. Churu é meu amigo, a gente teve a oportunidade de contracenar juntos no filme Escape do Brasil. Espero que no ano que vem esse filme esteja pronto. O Churu também falou dos seus sonhos, dos seus objetivos. É isso aí, cara. Continua firme, continua nos estudos, continua focado, entendeu que tudo vai dar certo. O caminho é esse mesmo. A luta é certa, cara. A vitória também é só para aqueles que insistem e persistem, né? Para mim também, meu trabalho de ator não é fácil. Muitos testes. A cada trabalho que eu faço, você pode colocar aí uns 10 nãos. Então, assim, essa habilidade com esse tipo de situação, né? Eu não digo nem derrota, né? Porque derrota é para os que desistem, tá bom? Mas é isso. Um abraço para você, para a Churu, para a família. Desculpa aí a demora do vídeo. Mas, enfim, tá aqui, tá feito. Feliz Ano Novo. Boas festas, tudo de ótimo. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Pô, esse cara é gente boa, hein, meu? Churu, gente boa pra caramba, meu parceiro. Valeu!